Ao vivo, aos vivos de Boa na Lagoa, aos vivos para a galerinha de São Pedro, galerinha que está logada, ligada aí no canal, com o tio Flávio Coelho da área das histórias. Lembrar que amanhã é o 7 de setembro, é um feriado nacional, desde a época do Império é feriado, em homenagem à independência do Brasil, o grito do Ipiranga. E amanhã, excepcionalmente, são 200 anos, é uma data muito simbólica do momento em que o Brasil rompeu com Portugal e transformou-se em um país independente do domínio lusitano, feito por um lusitano, um português chamado Dom Pedro. O Dom Pedro brigou com o pai dele, viu? Pai, eu agora quero ter vida própria, eu quero ser sozinho, ter vida própria. Vamos para a frente? Aí é um resumo, galerinha, diferenciando o mundo medieval das características do renascimento científico. De novo, das características do renascimento científico, de ciência, de desenvolvimento técnico, científico e cultural. Então, a Idade Média, o homem submisso e pecador, agora o homem é criador e racional. Deus era a única fonte do conhecimento verdadeiro. Agora, a natureza é fonte desse conhecimento. Basta destrinchá-la, descobri-la, os seus mistérios. O domínio cultural da igreja e o renascimento começam a questionar essa preponderância da igreja, meus pimpolhos. De boa, uma visão teocêntrica de mundo, de Deus, como sendo o centro e a medida de todas as coisas. Não faça isso, meu filho, senão o papai do céu o castiga. E no renascimento começa a se questionar, à medida que começam a surgir as verdades encontradas pelo ser humano. Não que o homem fosse divino, mas ele também podia criar. Ixi, rapaz, massa, não é não? Só para você ter uma ideia, olha. Essa primeira tela é a tela chamada, vamos dizer assim, os 12 apóstolos com Jesus na famosa última ceia. E é o momento que Jesus vai dizer, olha, aqui tem um traíro entre nós. Então, compare essa daqui, que é da Idade Média, com essa do trecento, já de Gioto. Olha como você tem Jesus muito mais bem feito e Judas beijando Jesus. É, você já tem mais bem feito aí, ó. Vou mais à frente, ó. Olha essa outra do Gioto. Tá, que já apresenta o peixe, o vinho, de boa? Jesus em destaque, bacaninha. E essa do famoso Leonardo da Vinci, muito conhecida naquele filme do Dambral. É, onde faz o jogo entre Jesus e Pedro, como se Pedro aí fosse uma mulher. Top, top, top. Essa tela do meu amigo Leonardo da Vinci. É, galerinha. Se você for ver essa tela, na verdade, bem aqui é uma parede, ó. E essa imagem que você está vendo, igualmente essa imagem que você está vendo, é uma ilusão de ótica e é um seguir a parede que está bem aqui, ó. É um seguir essa parede. É como se essa parede parasse bem aqui, ao fundo, com três janelinhas. Ah, papai. E tá aí, Jesus vai dizer, aqui tem um cara que vai trair eu e os caras. Quem? Hã? Não pode? Cadê? Quem é ele? É, velho. E ele foi às ruas para poder ver gestos das pessoas e reproduzir nessa tela aí, galerinha. Show, né não? Aqui tem um traíra, tem um Judas, tem um X9 infiltrado, um fela da gaita. Jesus sabia quem era, né? Olha aí, meu amigo Léo fez a famosa Mona Lisa, la Gioconda, esposa do senhor Giocondo, ela com seu sorriso enigmático, se você fizer uma divisão na Mona Lisa e isolar um lado, ela vai estar triste. Esse lado é triste, esse lado é alegre, ela sorrindo, como é que pode? Pode sim, mas pode, sabe como? Onde você estiver, não se esqueça de mim, ó. Onde você estiver aí nessa sua sala, onde você estiver aí, pode descer, ficar debaixo da televisão e ir olhando para ela. E ela vai dar dizendo, tô de olho no senhor, viu? Eu tô de olho no senhor, onde você estiver aí. Veja que é só uma cópia de uma cópia de uma cópia. A famosa Mona Lisa. Recentemente se descobriu que ela tá com a mão sobre uma cadeira. Que lá não dá para você destrinchar, porque ele utilizou a técnica do esfumato, mas é uma obra de arte espetaculosa. La Mona Lisa, la Gioconda. Eu vou passar aqui. Isole ela aí de um lado, galerinha, e você vai ver ela triste. E olha do outro, ela tá alegre. E até aqui ela tá de olho, tô de olho no senhor, viu? Pode olhar, vá para o lado do livro, vá para o lado da televisão, onde você quiser aí. Que artista fenomenal era o Da Vinci, viu? Olha aí a Virgem dos Rochedos, a Leda e o Cisne. Evidentemente, para poder fazer uma pintura dessa, ele teve que pedir uma mulher para poder posar para ele por um lapso de tempo. Tá aí os estudos, aí é ciência, viu? Aí é ciência. Infelizmente, sobrou pouco dos escritos do Da Vinci, mas aqui tá uma ultrassonografia retirada em 2022. Igualzinho, velho. Igualzinho. O cara era um ninja. O cara era um ninja. Daí, como se posiciona um feto na barriga da mãe, como é que sai o menino pela barriga da mãe. Tudo isso o Leonardo escreveu. Lembre-se que ele escrevia da esquerda para a direita. Ele escrevia assim, ó. Era um feladagai também. Para poder você entender, você tem que botar o papel ou contra a luz, ou então você tem que botar um espelho bem aqui, ó. Ah, papai! O Léo era um ninja, viu? Dizia que era porque ele tinha aprendido a escrever por si só. Era autodidota. E outros diziam, não, é porque ele não queria passar os segredos dele para os outros. Ah, era um ninja, velho. Olha aí o coração, olha. Olha o coração. Ele estudou o coração e ele sabia que tinha dois bichinhos desse que o sangue entrava. E dois desse que o sangue saía. Ah, papai! As artérias e as veias. Olha as proporções matemáticas que ele utilizou para estudar os crânios. É um ninja, galerinha. É um ninja. O cara era um monstro. Aqui é um protótipo do que futuramente se transformou o famoso helicóptero. Havia tecnologia na época para produzir um helicóptero? Não. Havia tecnologia na época para poder você cair. Se uma pessoa construir uma tenda de lona e pular de uma altura muito elevada, essa pessoa vai planear e vai cair em segurança. O nome disso é... Ah, papai! O Léo que projetou os primeiros muito antes. Sabe quando é que você vai ter essas primeiras experiências? Dá uma olhadinha bem aí, Newton Marques. Quando foi que o Cabo pulou a primeira vez de paraquedas? Eu acho que é 1730. Primeira vez que o Cabo pulou de paraquedas de verdade, viu? Veja que o Leonardo da Vinci, acho que morreu em 1512. Eu acho que foi 200 anos depois, viu? Foi um francês, eu acho. Foi um François. E foi... Não, acho que é 1700 e alguma coisinha. Um francês. É um francês, eu acho. Depois procurei direito, procurei direito. Olha aí o autorretrato dele, do Leonardo da Vinci. Os inventos dele, ó. Os inventos dele. Aqui é um tanque de guerra, ó. Aqui é uma espécie de... Aqui é uma espécie de metralhador, ó. É. Multicanhão. Hã? A 1797. Agora tá certo. Como é o nome? André Jacques. É um francês, né? Um francês? François. É, eu lembro disso aí que eu fazia... Fiz uma leitura. Eu lembro, eu lembro. Faz tempo, mas eu lembro. Olha aí o retrato de idosos, velhos. Ele gostava de fazer caricaturas, né? Aqui provavelmente ridicularizando parte da sociedade italiana naquela época. De boa? Michelangelo Bonarotti. É... Olha o meu amigo Davi, velho. O Davi é aquele da Bíblia. O Davi é aquele da Bíblia. Bíblia. E é, é. Só que ele não fez um Davi pequenininho, não. Ele fez um Davi e foi grandão. Sabe qual a altura desse Davi? Seis metros. E ele foi feito pra você vê-lo de baixo pra cima. Você se sentir inferior. E ele fez um Davi com um cabeção grande. Parece um cearense. Mega cabeça, viu? Ele fez um Davi grego. Os cabelos gregos. E como os gregos antigos faziam, olha... Ele fez a genitália masculina quase japonesa. Bem pequenininha. De boa? E esse Davi aqui tem uma funda. Ele vai jogar no Golias. Vou mostrar detalhes do Davi, ó. Olha aí o Davi. Espetaculoso, né, cara? Espetaculoso. Olha os detalhes. Olha os detalhes do olho, ó. Caramba! Isso é uma peça de mármore que o cara esculpiu. Olha os detalhes do olho, galerinha. É um espetáculo, viu? Olha o outro. Pietá. Pietá quer dizer piedade em italiano. É Maria segurando seu filho Jesus depois dele ser retirado da cruz. É... A disposição do conjunto forma uma cruz. Maria está com o semblante caído. Jesus já está moribundo, morto. A Maria aperta Jesus. Olha aí como ela quando consegue apertar, ó. Mostra as partes em que ocorreram a imersão aí das lanças em Jesus. É um espetáculo, mano. É um espetáculo. Aí, é o teto da Capela Sistina. Deus criando Adão. É uma obra massa. Aí, a alma sendo retirada de um indivíduo. Massa, galerinha. Olha ela aí, ó. É o teto da Capela Sistina, velho. É um espetáculo, você vê debaixo. É uma coisa fabulosa, viu? É um artista, assim, é monstro, monstro, monstro. Meu amigo Moisés. Moisés é o que recebeu os dez mandamentos. Só que ele fez um Moisés meio Poseidon. Botou até um chifrezinho. Não, tio. Eu já li. É aí como se fossem os raios caindo sobre a cabeça de Moisés. vindo do céu e ele recebendo as mensagens divinas. Mentira. Aí, é um Poseidão, velho. Olha a barba dele, ó. Olha a barba dele, ó. Olha os músculos. Sabe-se que quando o meu amigo Michelangelo terminou, o meu amigo Moisés, ele pipocou uma coronhada bem aqui no dedão dele e disse, parla, parla, parla. Fala, fela da gaita. Só falta falar de tão real que tu é. Olha aí, ó. Olha as veias. Olha os detalhes. Até o lugar que o caba tinha ferido a sua mão, ele fez, ó. Ah, papai. Respeite Manassés. Moisés. O nascido das águas. Eita, rapaz. Olha aí como é prazeroso a mamãe amamentar o seu filhote. Os renascentistas interpretaram isso. Aí, é Jesus, duas vezes, com Maria. Maria amamentando o Cristo. Olha aí a Leda e o Cisne, de Leonardo da Vinci. É um nu artístico sem ser depravado. Nota da mente. As três graças. Mais outra imagem. Tem mais coisa, viu? Ah, o Jardim das Delícias. Onde você olha aí, tem coisas consideradas pecaminosas. Meu Deus do céu. Então, você está vendo que são elementos que não são comuns para uma idade média? Que era considerada, tudo isso daí, pecado. Coisa mundana. Coisa do coisa ruim. O nome dessa tela é o Jardim das Delícias. É, velho. Vou passar a imagem, viu? Aí, o nascimento de Vênus. Sandro Botticelli. Está aí, Vênus é a deusa do amor na mitologia romana. É a correspondente de Afrodite, na Grécia Antiga. E, evidentemente, é um enaltecer a mitologia antiga, né? É um enaltecer a mitologia antiga. Passando mais imagens. Ah, o geocentrismo. Os caras acreditavam que era a Terra que estava parada e os astros giravam ao redor dela. Ah, papai. Olha aí, ó. Deus criou a Terra e a Terra é plana. A Terra é plana aí, ó. Deus criou a Terra e fez com que os astros girassem ao seu redor. Isso é o que dizia a teoria heliocêntrica de Helios. Helios. Está aqui o geocentrismo. Está aqui a Terra paradinha, o Sol girando em torno da Terra, a Terra de boa, pegando o bronze. E nós vamos questionar com essa, ó. Questionar com essa. O Sol, the Sun e os astros girando ao torno do Sol. Ah, papai. Eita, rapaz. Massa essa teoria heliocêntrica. Olha aí, ó. O Sol. Bem no minho, o Sol. Mercúrio, Vênus, Marte. A Terra com a Lua. E olha as imagens que começavam a nascer que o Sol é que estava no centro de tudo. Dá brincadeira. Vou para os nossos amigos heliocentristas. Ideia de que o Sol, Helios, fica no centro do sistema e a Terra gira ao seu redor. Começou com o meu amigo Nicolau Copérnico. Ah, derrota. Começou com Nicolau Copérnico. Que vai ser morto por causa das teorias heliocentristas, viu? Depois, Giordano Bruno, afirma que o universo não está parado e que a Terra não estava no centro dele. Aí, a galerinha diz, quer dizer que tu quer dizer que Deus fez uma coisa que não é perfeita? Porque se o universo não é estático, parado, não é perfeito. Quer dizer que Deus não fez a Terra no centro. Pipoca, ele fela da gaita aí na fogueira, rapaz. Giordano Bruno, italiano. Olha o Galileu Galilei. Ele estudou o Copérnico e o Giordano Bruno. E ele vai confirmar a teoria heliocêntrica. É, ele vai dizer que pelos estudos que ele fez, são os astros que giram ao redor do Sol. De novo, são os astros que giram ao redor do Sol. É, galerinha. É, boa noite. A galera agora acordou, rapaz. Alô, Vitão. Alô, meu amigo Luiz Vaqueiro, rapaz. Meu vaqueiro, meu peão. E roubou meu coração. Na pista da baixa de paixão. E valeu, boi. E aí já fui mais tudo isso com leite demais, viu? Alô, meu amigo Jacobi. Meu amigo Jacobis aí. É, boa noite, viu, galerinha? De São Pedro, terra boa, viu? Terra maravilhosa. Ei, aí sabe o que se assucedeu com o Galileu Galilei? Sabe o que se assucedeu? Meu amigo, a igreja mandou, os padres da Inquisição mandaram chamar ele. Que história é essa? Que tu tá dizendo aí que a Terra gira em torno do Sol. Rapaz, preste atenção. Não, eu não afirmei, não. Eu apenas propus. Eu fiz apenas uma proposição. E ele julgado, sendo questionado pelos padres da Inquisição. Os caras vão matar ele. E ele conseguiu se sair. E quando estava saindo do julgamento, ele olhou pra trás e disse, é puro, se move. No entanto, é a Terra que se move ao redor do Sol. Sabe qual o castigo do Galileu Galilei? Ele foi punido a uma morte na prisão. Numa pena caseira, né? Uma prisão domiciliar. E o bichinho ficou guardado no castelo até morrer. Oh, céu. Ei, meu amigo Santiago, vê bem aí quando foi que o Papa João Paulo II, eu acho. Quando foi que o Papa João Paulo II perdoou o Galileu Galilei? Foi um dia desse, viu? Não foi um dia desse que faz tempo que o véio morreu, mas foi um dia desse. João Paulo II veio a público perdoar o italiano Galileu Galilei e reconhecer que ele estava certo. Mas ainda falta mais, galerinha. Já falta o ninja dos ninjas. E o ninja dos ninjas que está faltando, você geralmente estuda ele em física. É... Ronald Kepler. É... Não tem aí a data, não. Eu acho que foi em 90 e... 92. Pronto. 1992. O Papa João Paulo II. Era um Papa... Um Papa bom, viu? Um Cababon. Veio no Brasil. Pisou no Piauí, Nilton. Pisou no Piauí, rapaz. Foi. Quando ele botou um chapéuzão de Piauí esse aqui, quando ele passou aqui em 81 a primeira vez, era o regime militar, os caras levantaram a frase dizendo, Santo Padre, o povo do Piauí passa fome. Rapaz. Os caras foram passar um dia na cheirosa. Eita, rapaz. Era um Papa bom, viu? Era um Papa pop. Era um Papa pop, viu? E o Papa João Paulo II veio perdoar o Galileu Galilei um dia desse, velho. 1992. E o Kepler? O Kepler é um monstro, rapaz. Se eu fosse usar uma palavra correta, eu ia dizer, era um fela da gaita. Era um fela da gaita. Porque você ainda hoje estuda as leis de Kepler, galerinha. De novo, você ainda hoje estuda as leis que o cara fez lá nos anos 1600. 1600. De boa? De boa? De boa? De boa? De boa? Belezinha, Neutomar. Pode deixar aí, Neutomar. Pode deixar aí. De boa? Se em teu amor é meu castigo. Belezinha, Neutomar. 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 Belezinha, povo? Deixa eu ver, a galerinha de São Pedro tá ali de boa Alô, galera do Pedagógico Seduc Seduc, tio A Renascença marca, vamos dizer assim É O renascimento Vamos dizer assim Da cultura e do pensamento Ocidental Depois daquele período da Idade Média Mais fechado E é um marco no acelerado Processo de desenvolvimento Vamos dizer, cultural Científico que a gente teve Do mundo europeu De boa? Meu amigo Nilton Mar Autoridade Deixa um real de tempo aí na tela E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Pio IX Pio IX Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto